Fala galera, Fimisco Tigo aqui, quem fala é o Nitro, dessa vez pra um vídeo pra vocês, muito divertido de um mapa aqui pro canal, muito divertido de Encontro Botão Só que dessa vez é um mapa meio diferente, tá ligado? É um mapa que é meio que Encontro Botão em desastre natural, tá ligado? É um negócio meio estranho, mas eu estou aqui com o Dengoso, oi Dengoso Olá, tudo bom contigo Nitro? Dessa vez pra mais um vídeo pra vocês, aqui quem fala é o... É o Dengoso? Dentro É o Dentro? É o Dentro? É o famoso? Não, credo É o famoso chip Ô, o nome Dengoso, faz muito tempo que você não participa do meu canal, hein? Faz tempo, né? Você some? Você foi morar no Japão, mas você sumiu Just One More Time, que que é isso? Aguarde um pouquinho dos momentos É Start Botão Ah, começamos aqui Bunny Crash Ah, meu Deus Achei o botão Ah, também chegou Eu tô começando a pensar que não é esse daí, Dengoso Olha, pra quem não sabe Olha, pra quem não sabe, é bem simples, encontra o botão Você tem que encontrar um botão, tá ligado? Escondido Ah, meu Deus do céu, não acredito Será que a gente não é esse Dengoso? Olha, eu sei, é tipo, na hora que eu vi que era isso, eu nem acredito Eu encontrei o botão Encontrou? Não, não, calma, então antes de apertar ele, vamos dar uma olhada pelo mapa, Dengoso Porque, tipo assim, né, o cara não demorou muito tempo de fazer isso aqui Dengoso, vem cá Tem um village falecido aí Eita Coitado, meu Deus do céu Inclusive, eu ganhei uma cabeça aqui, ó Mamacita, Reed Dengoso deu o game mod e quebrou a cabeça Por que você fez isso, Dengoso? Porque eu não quero ver gente morta Ah, tudo bem, então Eu concordo com você, Dengoso Concordo com você Esse lugar aqui não é muito legal, não Eu não gostei dele Eu vou clicar o botão Pera aí Ai, consegui Titanic Beleza A gente tá no Titanic Meu Deus do céu Dengoso Vamos fazer a cena Ai, meu Deus do céu Não tem como Não tem mais a frente Ai, meus quartos tão trancados Eu tô vendo, Dengoso Tá tudo preto aqui a situação Pera aí Vamos ver Dengoso, tem um baú aqui I never Que que é isso aqui, Dengoso? Você tem que ir mais dos ingressos aí Calma Ai I never let go Que que é isso? Eu nunca vou embora Ah, você nunca vai embora, Dengoso Tudo bem, então É, exatamente, meu amigo Eu quero saber onde é que vai estar o botão Não, também é isso que eu tô procurando, Dengoso Tá muito difícil, cara Sério, é o que você tá procurando no botão? Eu tô falando pra você Ah, você nem acredita Ah, não acredito Se eu não falasse É Onde é que tá? Dengoso Gente, tem um espaço Não, Dengoso Não Ai, gente Não passa daqui Ah, tá, que bom Ah, Dengoso, eu vou morrer de negócio Cede Não, respiração O Dengoso, olha só o botão A gente tem que Ó, tem Nossa, tá muito fácil, Dengoso É, agora a gente tem a cena do crime, meu amigo Onde é que vai estar o botão? Não, não, não Calma, vou ficar parado aqui, Dengoso Calma aí É, meu caro Watson Eu sou aqui O Detetive Ah, ah Qual o nome dele mesmo? Eu esqueci agora Sherlock Holmes Sherlock Sherlock Holmes Isso aí, meu amor Isso aí é legal Eu gosto dele O pior é que Agora a gente tem que ser Detetive mesmo Onde? Será que isso tá o botão? É, claramente Tem um outro papel aí Please, don't me kill Por favor, não me mate Por favor, não me mate Não é isso? Ah, tá Exatamente Exatamente Você acha que eu falei o quê? Por favor, me mate Eu falei, ué Não Não, não, não Eu falei, não me mate Ah, entendi É, eu acho que deve estar no telhado, botão Será que está no telhado? Calma aí Deixa eu procurar aqui no quarto primeiro Dengoso, dá pra dormir aqui Dá pra dormir, meu Deus Olha isso Ah, calma aí Deixa eu dormir aqui Eu tô vendo por aqui Que acho que não tá não Dengoso Não tem como tá aqui não É, deve estar no telhado É, então Como é que chega no telhado? Vamos lá, Dengoso Vou dar uma olhada por lá Eita Tá bem Eu vou botar aí Não tem como ir lá no telhado não Ah, mas onde é que vai estar então Esse botão? Não sei Ah, eu... Ah, tá tudo bem Ah, deixa eu ver embaixo do bão Ah, o que? Ah, não, não, não Nossa, que cara inteligente Tipo assim, se o cara vem pra cá Deixa a porta assim, tá ligado Não tem como ver Mas se tiver assim, dá pra ver Eu fechei a porta na cara, Dengoso Desculpa, Dengoso Entra aqui Não, não, não Beleza, vai lá Clica no botão também Vou apertar o botão Apertei Clicou mesmo, nossa Beleza Isso aqui é o que? Essa vez não falou Clica no botão É Thomas Fire O que é Thomas? O bogo do Thomas É aquele trenzinho lá O Dengoso, peraí Ah, encontrei um negócio Meu Deus do céu O Dengoso O que é isso aqui? Esse mapa aqui Essa parte do mapa É dedicada às pessoas Que perderam as suas casas Por causa do fogo Que teve em 2017 e 2018 Na Califórnia Nossa, você tá vendo O mapa aqui Não é só Ah, encontrei um botão e tal Esse daqui é o mapa Que ensina, tá ligado Ele mostra o que aconteceu Eu espero que essa casa Esteja boa É, né Ah, por fora Tipo assim Acho que a gente vai tá fazendo Um churrascão, tá ligado É, um churrasco daqueles lá, né A gente vai fritar aqui Um boizão Exatamente Não fala isso Que eu tô com fome já Fiquei com fome já Meu Deus do céu Você sempre tá com fome, Nitro É, o detalhe é que Você tem que encontrar o botão Eu tô precisando de uma coisa Nessa casa Que eu tô pegando fogo, tá ligado É, aquela não tá pegando fogo Não faz sentido É verdade De por fora Tá pegando fogo A gente tem que encontrar o botão Aqui tem um botão Mas aqui não tem nada Ah, aqui Tem alguma coisa no forno? Ó, a gente tem que procurar certinho Denguzu Pra ver se tem por aqui Aqui não tem Aqui não tem Aqui também não tem Ah, meu Deus do céu Calma aí Será que tá dentro do fogo? Dentro do fogo A gente vai cair Num negócio desse aqui E vai pegar Calma aí Calma aí Calma aí Calma Eu acho que encontrei Ai, eu morre Ai, eu encontrei Ai Montecito Ô, Denguzu Lê aqui pra mim O que que é isso aqui Por favor Bom, aparentemente Deve ser alguma coisa Foi dedicada As pessoas que Perderam suas casas Por um Uma derrata Uma avalanche de derramamento Não, derramamento de Nossa, é um negócio de fogo também Mas tipo Teve um Thomas Fire Eu não sei que foi Thomas Fire Mas foi às 3 da manhã Em janeiro, dia 9 Ah Deve ser tipo alguma coisa Que caiu muita areia Terra, não sei Então a gente tem que ter Nas casas Contecito Na Califórnia também Nossa, Califórnia não É muito legal Tô vendo isso aqui Tá vendo que A Califórnia tá complicada De sobreviver lá Eu tô percebendo isso, amigo Ô, encontrei um baú Aqui, Denguzu Que que é Você encontrou um baú Mãe Ó, eu vou tentar traduzir Mãe Eu não consigo não Mãe, alguma coisa saiu Você vê isso Mãe A gente tem que sair Ah, mãe Acorda Nós temos que ir embora Caramba Não, gente Esse mapa aqui é muito Eu tô ficando triste Nesse mapa aqui Nossa senhora Esse mapa aqui é muito do mal Eu não tô gostando Gente Isso aqui tá ficando Muito desastroso Sim, sim É muito triste Esse mapa aqui Nossa Eu tô ficando Ficando triste Ah, mas Coitado do pessoal Que morreu nessas coisas aqui Olha Eu não sei se ninguém morreu Mas Eu acho que Só perderam as casas mesmo É, tomara Tomara Hum É Tomara que seja Só as casas Né Não É Não, não Eu tô querendo dizer Tipo assim Tomara que tenha Perdi só as casas Tá ligado Porque Tipo assim A casa em segundo lugar A vida em primeiro Exatamente Exatamente Nossa Duro Essa vez aqui Tá difícil Essa vez aqui Tá complicado Eu tô Eu tô Não tô conseguindo achar Nossa Eu nem pensei Procar no telhado Pode ser no telhado Pode ser no telhado Mesmo Faz sentido Tem Duro Calma aí Esse aqui não tem como subir Tô percebendo Tem sim Tem como Vem aqui Não, não tem Me soca Me soca Ah, tudo bem Mas eu paro Como é que o pessoal ia saber que a gente tá de dois Ah, aí eu não sei Aí já não é comigo Calma aí Próximo Vai Não deu certo Eita Não, não Eu vou pro Vai, vai, vai Não, não Calma aí Tem como subir nessa parte aqui Deixa eu ver aqui Não é possível Calma aí Aqui não tá Aqui também não tá Né, negócio Esse daqui eu tô vendo que A gente vai demorar um tempo pra conseguir passar ele Ah Tem como subir Aqui, ó Eita Nossa, eu não tinha visto isso não Olha, agora tem um Ah O que que é? O trem, ele caiu Foi um derrilhamento Não é derrilhamento que fala? Des Des trilhamento do trem Nossa, eu tô vendo aqui Caramba Ô Nossa, que negócio sinistro, gente Meu Deus do céu Ô, 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 ô Tem gosto Ó, vamos Encontrar nesse destroço aqui agora Agora Não, eu tô ficando Eu tô percebendo que tá cada vez mais difícil Tem gosto Porque Antes, tipo, era uma casa, tá ligado? Agora É um destroço Tipo, tem Coisa pra cima, coisa pra baixo Coisa pra cima, coisa pra baixo Coisa pra cima, coisa pra cima Pra baixo E aí É muito difícil da gente encontrar esse botão Isso é muito difícil É É bem complicado mesmo Só que o detalhe é que esse daqui é um trem, né, mano? Eu não faço a mínima ideia Onde é que a gente vai encontrar um botão dentro de um trem, mano É verdade Ô, negócio Faz assim, ó Eu vou procurar aqui embaixo Você procura em cima, beleza? E se eu for cego? Como assim? Como assim você é cego, negócio? Tô entendendo Não, não é que eu sou cego Tipo, eu tô falando Mas de dizer É que, tipo Eu acho que eu não vou encontrar, não Eu sou meio ruim Tô vendo Ô, eu encontrei um baú aqui Calma aí, calma aí, negócio E tem um botão pra apertar nele Ah, você tá brincando com a minha cara Interessante Ai, meu Deus do céu Que que é esse aqui? Esse daqui, negócio É 11 de setembro Então, gente Pra quem não sabe O que que é 11 de setembro Foi o ataque Da Torre Gêmeas Que, tipo O pessoal foi lá E tá com um avião Foi um desastre Esse negócio aí Foi uma coisa muito triste Na verdade, olha só Vamos falar pra vocês Com muita calma Entendeu? O ataque das Torre Gêmeas Foi o maior atentado terrorista Dos Estados Unidos Exatamente Da história Exatamente O negócio Faz o seguinte Olha só Pega esse negócio aqui E vê o que que é Porque no último mapa Tava escrito esse negócio aí Não sei o que que é Foi o do trem O que que é? Ah, é Esse do trem Ah, é porque Tipo, tinha um carro Ali embaixo, né Aí, tipo Foi que Eu acho que Tipo, o cara Que tava dentro do carro Falou O que que é isso Em cima da gente? Tá ligado? Ah, tá Oh, inclusive Que que é esse negócio? É Ei, ei, ei Você Como é que é? Be far O que que é isso? Ei, você não pode estar aqui É como se o bombeiro Tivesse falado Que você não pode Vim aqui Ó, que bom que Eu tenho o dengozo aqui Porque o dengozo aqui Ele é meu tradutor Ai, ai, ai Pronto Será que tem que Ai, eu tô pegando fogo Não dá pra apagar o fogo O dengozo Meu duro céu Esse fogo aqui Ele não tem como apagar Acho que é porque Eu tô de game mode 2 também Não tem como E nessa parte aqui Gente Eu duro que isso aqui Não parece a torre gêmea Mas tudo bem Não é dengozo? É meio pequeno É porque uma caiu, né? É verdade É verdade, dengozo Mas hoje em dia Já reconstruíam a torre gêmea Se não me engano, não é? Mais ou menos Eles meio que fizeram Outro prédio maior Que é blindado contra aviões Então Entendi O que que tá escrito No papel aí, dengozo? É... Tá escrito 9-1-1 What's your... É tipo É meio que um telefonema Que os caras fizeram Tipo 9-1 É a polícia, né? Dos Estados Unidos Aí tipo É 9-1-1 Não sei Eu acho que é 9-1-1 Aí tipo O cara liga a polícia A gente é da polícia Qual é a emergência? Tipo Qual é a emergência? Qual será que é a emergência? Qual será a emergência? Se eu fosse olhar a torre gêmea aqui, amigo Você vai entender Qual que é a emergência? O dengozo Pera aí, pera aí Ai Ai, ai Meu Deus Calma aí Eu acho que eu posso subir Nesse bagulho aqui Pera aí Pera aí Toma cuidado Acho que isso aí é só uma antena Eu não sei Porque tem um negócio branco Aqui em cima É, não tem pra nada não Acho que isso aí é só uma antena Isso aí é Antena mesmo só É, mas será que não é aqui em cima? Calma A gente todos subiu aqui à toa A gente pode ter subido aqui à toa A gente não faço a mínima ideia Onde é que vai estar esse negócio Eu também não Porque dengozo Na real Tipo assim Aqui não parece ser um lugar tão difícil Mas tipo Né Ai Mas olha Vou falar pra você WCT2 Aqui também não é Então Aqui dengozo Tem um problema aqui Por causa que Sei lá É tipo É tudo feito de lã Tá ligado? Devia ser uma coisa fácil Porque Calma Acho que eu Achei Achei Ah Olha onde é que a gente tá A gente tá no Japão Meu Deus do céu 2011 Japão Tsunami A Tsunami que rolou em 2011 É né A gente Tá tendo poucos esses troços legais Né É eu tô percebendo Então né Podia ser só um desastre normalzinho Tá ligado Assim Mas Tinha que ser isso aqui Mas eles tão colocando baseados em É Isso aqui é tipo uma coisa história Tá ligado? Isso daqui é muito legal Na real Tipo assim Eu gosto da história Assim Apesar de ter acontecido muito desastre Assim Mas sei lá Eu gosto Mas sei lá Não Achou a parte então Pra gente sair daqui Porque Eu não gosto Genobil Esse daqui é o A gente teve o maior atentado Não A gente teve o maior atentado terrorista Que teve Que era o da torre Gêmeas A gente teve o tsunami do Japão Que foi um dos maiores tsunamis Ou os mais recentes tsunamis Que teve E aí agora a gente tá em Chernobyl Que foi um dos maiores acidentes nucleares da história Se não o maior da história Eu acho que é o maior Se eu não me engano né E a cidade de Chernobyl Ela foi tipo um lugar Todo fechado assim Porque O pessoal não poderia mais entrar lá Então Porque é um lugar muito É Não pode A pessoa não pode mais entrar lá Senão ela vai começar Sei lá Sim Sim Isso acontece quando a pessoa Meu Deus É verdade Meu Deus Eu tô aqui dentro das máquinas Aqui tá ligado A pessoa exposta na Na Nuclear Como é que é Ela vira É a radioatividade Não sei Não É a radioatividade Ela não vai virar o flash Amigo Calma aí Ah tá Não sei né Tem uns botões aqui em cima Não sei se é onde Tem alguns botões aqui Falar pra você que tem tanto botão Que eu acho que deve ter Tipo Ah apertei Não sei o que é isso Blizzard of 1888 Deve ter tido alguma Avalanche né Não avalanche Mas alguma É pior que avalanche Eu acho que Blizzard deve ser É avalanche sim Teve alguma coisa dessa E meio que Achei Achou Achei Cadê 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 Me mostra Deixa eu ver Você vem aqui Daqui Você vem pra cá Daqui Você vem pra cá Daqui 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 E aí você vem ali Tá um botão aqui dentro Aí dentro Aonde Aqui mano Ah tá Ah desculpa amigo Vou apertar Apertei Pronto E agora Agora a gente zerou O negócio Ah finalmente Finalmente a gente passou O negócio Por esses desastres Sim Sim Apesar de ser Desastre Tá ligado Mas tipo Quando aconteceu na história Essas coisas Ah mano O que Que foi Você tá falando Das vítimas do fogo Ah mano Ah Não Não Coitado de todas elas Tipo Ele não merecia isso Tá ligado Porque Tipo Você vem aqui São tudo pessoas novas Tá ligado Olha 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 aqui Olha aqui É que tá falando Que se você quiser doar Você pode doar Então vou clicar aqui nesse link Vai abrir uma doação No seu chat E você pode doar um pouquinho De dinheiro Depende quanto Quanto que eles esperem É uma org Agora entendi Ah Nossa Tipo assim Esse aqui é um mapa Educativo Um mapa de história Um mapa que mostra O que aconteceu Tá ligado Tipo Infelizmente Em acidentes Essas coisas Mas né Pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Valeu E tchau Fui